Ele falou a informação de vacina para hoje, eu tenho até um comentário para fazer, mas agora eu quero chamar a sua atenção para uma informação positiva, mas ao mesmo tempo que traz para nós uma reflexão sobre esse momento que nós estamos enfrentando, tanto da vacinação quanto do controle da pandemia. O que é que eu vou falar para você agora? Eu vou te mostrar sobre a chegada de mais vacinas aqui no estado. Nós temos uma previsão muito positiva para os próximos dias. Na verdade, é cerca de um milhão de doses que devem ser enviadas para o nosso estado a partir de amanhã, a partir do mês de setembro. Presta atenção nessa informação e na volta a gente vai conversar. Vê só. Foram 21.060 doses da Pfizer que desembarcaram no aeroporto Castro Pinto. Os imunizantes chegaram por volta das 3 horas da tarde dessa segunda-feira e foram escoltados pela Polícia Federal. A previsão é de que mais 35.500 doses da AstraZeneca cheguem na terça-feira, todas direcionadas para a aplicação da segunda dose. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, mais imunizantes devem chegar agora em setembro. No mês de setembro, há um prenúncio do Ministério da Saúde de serem enviadas 60 milhões de doses aos estados, o que dá uma média de 200 a 230 mil doses semanais sendo enviadas para Paraíba. Com mais de 90% da população acima de 30 anos imunizada com pelo menos a primeira dose, o governo programa antecipar a vacinação da segunda dose. Com a previsão da chegada da variante Delta ao nosso estado, e em todo o Brasil já há, em muitos estados, há circulação comunitária dessa variante, o que se configura é que há necessidade das pessoas estarem vacinadas com a primeira e a segunda dose. Daí a necessidade de acelerar a segunda dose, por isso que há essa probabilidade de antecipar a vacina da AstraZeneca de fase de três meses para dois meses. Com apenas 18% da ocupação de leitos de UTI e redução no número de mortes na Paraíba, ainda assim, o estado deverá realizar a aplicação da dose de reforço. Já há a deliberação pelo governo federal de, a partir de 15 de setembro, a população acima de 70 anos e também aquelas pessoas imunossuprimidas, isto é, aqueles que são transplantados, renais crônicos que realizam hemodiálise, aquelas pessoas que usam imunossupressores em uso contínuo, usam corticoides em uso contínuo, justamente porque os trabalhos mostraram que, principalmente a Coronavac, mas todas as vacinas, após seis meses, há um declínio na reação imune, na produção de anticorpos, daí a necessidade desse reforço da vacina. Gente, só para fechar, você prestou atenção aí na fala do secretário? Nós estamos acompanhando aqui no estado, veja só, a expectativa para confirmação de algum caso dessa variante delta. Por quê? Porque já tem muito em Pernambuco, já tem no Rio Grande do Norte, né, que é a nossa divisa, já tem aí em tudo que é canto do Brasil, aliás, Rio de Janeiro e São Paulo estão aí sofrendo muito as consequências dessa variante que é extremamente mais contagiosa, e, infelizmente, até o secretário já disse, a gente já está esperando que agora no mês de setembro, né, com a circulação das pessoas, com o aumento dos casos em outros lugares, esse caso vai surgir por aqui. E aí é onde vem a informação da vacinação ser realmente feita da maneira correta. Porque eu estou vendo muita gente que nem está tomando a primeira, ah, porque eu não estou conseguindo agendar, porque eu estava viajando, eu estava trabalhando, enfim, por inúmeras questões, e eu estou vendo gente que não está nem tomando a segunda. Porque, ah, eu já tomei a primeira, depois de 15 dias já faz efeito, e aí eu vou ficar já com uma imunidade de 70 e tantos por cento, então a segunda é só para confirmar. Não existe isso. O próprio secretário destacou essa informação, e é ciência, tá? A gente não tem que estar discutindo com comprovação científica, não. Tem que tomar a segunda dose, tá bom? Por quê? Porque quando isso acontecer, dessa variante chegar por aqui, a gente já tem que estar com esse ciclo da imunização completo. Então, eu vou chamar de novo a atenção de vocês. Segunda dose, segunda dose, inclusive, também foi o destaque na fala do secretário, a possibilidade de antecipar essa segunda dose, no caso das vacinas de 90 dias. Por quê? Para a gente estar completo se isso acontecer aqui perto de nós, tá bom? Ah, e outra coisa, se a gente não fizer a coisa certa agora, que é fechar a imunização, que é fazer todo mundo de casa se vacinar, se essa variante chegar e começar a contaminar o povo de novo, você já imaginou ter que voltar o que a gente já conseguiu avançar? Então, fechar comércio, sai escola, sai tudo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos tomar essa segunda dose. Até ontem, o número era altíssimo aqui em João Pessoa, cerca de 20 mil pessoas, segunda dose, meu povo. Hoje está só para vocês, então olha aí o seu cartão, vai em busca dessa informação, tá? Inclusive, a minha produção já está colocando na tela para você ver o site que é disponibilizado pela Prefeitura, que é o Portal da Transparência, que traz aí os dados públicos. e está aí realmente, né, atestada a quantidade de pessoas que estão em atraso com a vacina e está até diferenciada aí, né, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer. A AstraZeneca é a maior aí, ó, gente, como tem gente sem tomar a segunda dose. Já chegou o tempo desse povo todo. Cadê esse povo para não se vacinar, minha gente? Pelo amor de Deus. E olha, todo dia. Eu falo de manhã, Erli fala do meio-dia, Karine fala à noite. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Está lá no Portal 24 horas e o povo ainda está relaxando. Aí depois que pega, depois que começa a fechar tudo, é o governo que é ruim, é que a gente não... Entendeu? Então vamos a gente fazer a nossa parte, tá? Eu tinha que fazer esse apelo aqui, porque está demais. O povo está brincando. Não brinque não, certo?